Na verdade é a saída do Corinthians, o Corinthians vai dar saída ao primeiro tempo O árbitro está ali tomando últimas providências Esperando o relógio chegar exatamente às nove da noite, que é o horário programado Agora sim ele apita, a bola está rolando, é o Paulistão que você curte aqui no Premier Futebol Clube O Corinthians recebendo o Oeste aqui na sua arena A bola bateu cruzada, ela passa na frente do gol, vai sair aqui do outro lado Não conseguiu chegar a tempo ali o Maurinho para desviar O Corinthians tem 12 jogadores hoje aqui no banco de suplentes Tudo que era possível colocar no banco, o Tite colocou Walter é o goleiro reserva, Edilson, Balbuena, Williams, Romero, Guilherme Arana, Wilson, Luciano, Danilo, Maicon, Alain Mineiro e Claudinho Claudinho O Corinthians recomeça com o Felipe Rodriguinho, Giovani Augusto, curtinho ali com o André, boa devolução, Giovani Augusto, grande bola lá pela esquerda com o Luca Foi para o chão, é falta em cima dele E vai sair o primeiro cartão amarelo Exatamente para o Léo Príncipe Quando o Luca ia escapando ali, depois de uma boa jogadinha, né? Tabelinha de passes curtos, Giovani Augusto enfiou a bola E na verdade o Luca ia perder a jogada Celulares acionados para tentar filmar um lance importante Luzinhas nas arquibancadas Partiu o Luca, a bola fica na barreira A equipe do Oeste tem 8 jogadores no banco de reservas O Leandro Santos é o goleiro Mateus, Leandro, Melo, Sandro Silva, Danielzinho, Felipe, Renato Kaiser E João Gabriel E o Léo Príncipe, o Wendel briga Conseguiu ganhar com o corpo ali o Guilherme Giovani Augusto O Corinthians tenta acelerar a sua saída de bola Giovani ficou enrolado e saiu bem Saiu driblando, fazendo fila Tocou para o André, daí para o Rodriguinho O Fagner está passando livre Boa bola para ele, lá vem cruzamento na área É gigante, sobrou para o Rodriguinho Tira o zagueiro Dionísio, lateral esquerdo Faltou pouco ali para a tentativa de finalização Mas importante do Corinthians Foi tocado o hábito da vantagem, Rodriguinho Joga aqui na direita com o Fagner Curtinho ali com o Guilherme Olhou lá para o meio da grande área Jogou do outro lado, buscando o Luca Ele conseguiu vencer de cabeça Mas a bola ficou fácil ali para o goleiro Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Quem deve fazer essa função é o Rodriguinho Talento ele tem para fazer Falta um pouquinho de iniciativa Olha o André, limpou bem o lance por ali Foi travado pela presença do Guilherme Amorim Os corintianos reclamam de falta O pessoal do Oeste também Mas o juiz na verdade para o jogo Porque o Guilherme fica no chão Vamos ver de novo o lance aí Aparentemente na bola É que depois O pé direito do André Vai lá na cara Do Guilherme Amorim Mas a chegada do Guilherme Ele está com uma fissura na fíbula da perna E ficará fora do time Por um mês aproximadamente E o Guilherme está sendo atingido por uma moça Não sei se ela é médica ou se ela é massagista Aparentemente médica O que é legal A gente quer muito mais mulheres no futebol Claro que ela vai ouvir muita gracinha da torcida É a única médica da primeira divisão do campeonato paulista A Laísa Guerra Muito bem Laísa já teve que fazer a sua primeira intervenção Chutão do Felipe Toque de cabeça do Dionísio Rodriguinho Aí o Giovanni Augusto Achou bem ali pelo meio O Wendel Com espaço até para o tiro Tocou para o Luca Devolução para o Wendel Chegou batendo A bola vai para fora Assustando o goleiro Fábio Mas ainda não foi desta vez A tabelinha aí do Luca Com o Wendel E a finalização que subiu demais Guilherme pede no meio Agora a chegada do Bruno Henrique Também com espaço Jogou curtinho com o Rodriguinho Aí o Giovanni Augusto Fagner passou Giovanni preferiu levantar na grande área Tocou de cabeça Não acha a bola Ela passa Primeiro o Guilherme Estava sozinho no meio da área Ele erra a cabeçada E acho que ao errar a cabeçada Ele acaba atrapalhando o Luca Que vinha aqui por trás Que também não acha a bola Mas não vai pedir atendimento não O Corinthians bateu rapidinho ali Com o Bruno Henrique Mas meio que fogueira ali Para o Giovanni Augusto Teve que usar a habilidade Para se livrar A enfiada de bola para o Fagner Lindo lance Dominou Pegou mal Chutou longe Pegou de esquerda Todo mundo sabe Ele é destro Mas olha que enfiada de bola Do Giovanni Augusto O corte perfeito Ele tinha o Guilherme Chegando ali Para quem ele poderia ter tocado a bola Tinha o Luca entrando do outro lado Tenta buscar o Marcelinho Paraíba A bola chega aqui na direita O Léo Príncipe evita a saída Nossa Chegou rasgando ali o Luca Mazinho ganhou a jogada Vai arriscar a perna esquerda Matheus Vidotto acompanhou Mas a bola foi desviada Aqui no chute Do Mazinho Na perna ali do Rodriguinho É tiro de escanteio Lá para a equipe De Itápolis E aí você está vendo o Daniel Vem a bola bem aberta Tocou de cabeça o Gigante Ela está viva na grande área Rodriguinho O Abdo já está dando uma falta por ali Corinthians pôs no chão E bateu rapidinho Do Guilherme ali para o Giovanni Augusto Tenta aproveitar a desarrumação Da defesa do adversário Só que o Giovanni Augusto Ficou isolado do lado do outro lado Mesmo assim tentou o cruzamento O Léo Príncipe Para não complicar o bicho Jogou a bola para fora É escanteio para o Corinthians Luca para trás Boa jogada Bateu cruzado A bola passou Por todo mundo Marcelinho Paraíba Pega a sobra lá na esquerda Passagem ali do Dionísio Cruzamento para dentro da grande área Era o Mazinho de cabeça Essa bola foi desviada para fora E olha que o Mazinho É inho mesmo É porque ele é pequenininho Mas o Luca não acompanhou Ele chegou livre Deu uma casquinha de cabeça Ela assustou ali O Matheus Vidotto De cabeça Ela assustou ali O Matheus Vidotto Quase o Oeste surpreende aqui E essa é a linda jogada Do Léo Príncipe O drible que ele deu Para cima do Luca Naquele outro lance anterior Torcedor do Corinthians Sentiu Precisa dar uma moral Para o time Volta a cantar Aqui no estádio Mazinho tem 1,65m Menor que Fabíola Andrade Menor Certamente Olha o toque do André Quarte ali do Dionísio O Luca botou na frente O Príncipe acompanha Luca conseguiu o cruzamento A bola vai sair Por trás do gol Saiu não Segunda bandeira Briga lá do outro lado O Luciano ganhou o lance O Bandeirinha agora Está dando o que? Agora o Bandeirinha marcou Uma falta Agora Ele demorou um dia e meio Para marcar Porque o Luciano Já tinha recuperado a bola Já tinha feito o lance Para dentro da grande área Ele provavelmente Deu esse lance Como faltoso Só que ele demorou Um dia e meio Para marcar Volta com o Bandeirinha Tenta a enfiada de bola Achou bem o Luciano Ali pela meia direita De calcanhar Para o Rodriguinho Lindo lance A bola volta no Luciano Vira o jogo Olha o Luca Vai para o mano a mano Com o Léo Príncipe Puxou para o pé direito Tentou bater direto A bola foi desviada A escanteio E o Bruno Henrique Que estava ali na cabeça Da meia lua Ficou reclamando Porque estava livre De novo o Corinthians Esperando receber Romero está aberto Aqui na esquerda Está aí o Paraguaio Mano a mano ali Com o Léo Príncipe Bonito o corte Aí quando foi cruzar De perna à esquerda Fábio Não era bem isso Que ele queria Mas de repente A bola caiu Por trás do goleiro Veja aí E o Fábio Teve que se virar Para dar um tapa E jogar para a escanteio O Romero André Luciano Na área Chega também Vem o Iago Mais atrás O Felipe Cobrança do Giovanni Augusto Lá vem a bola Alto Toque de cabeça A bola sai À esquerda E de novo Foi o Romero Que fase Do Romero Tudo que não acontecia Com ele Nos últimos anos Esse ano Nesse comecinho Temporada Até bola de cabeça Do gigante Ele está ganhando É mole ou quer mais? Gigante é o número 13 Ali o Romero Chegou lá Giovanni Augusto O Corinthians tem mais um escanteio Para cobrar 4 minutos Já cresce Muito obrigado Vamos a 49 O Corinthians bateu rapidinho Bola para o Endel Fez o corte Foi para a linha de fundo Lá vem cruzamento Segunda trave Não pega Danilo Rodriguinho Batida Gol Do Corinthians Brilha a estrela De Rodriguinho Na marca de 45 e meio Uma grande jogada do Endel Pelo lado esquerdo No cruzamento Ela passa pelo Danilo Mas não passa Pelo Rodriguinho